Que comece o dia de princesa Tá na hora de cortar também, né? Eu não gosto de deixar ele grande, gosto de deixar bem ralo, padrão, militar Tô gripado, gripei esses dias aí Tava com a imunidade baixa, peguei friagem, tomei o milkshake Juntou tudo, eu gripei Mas é isso, galera Eu vou agradecer cada um de vocês aí que tá me desejando esse aniversário Tamo junto 80 quilos, 85 quilos eu tô fazendo aqui É em libras aqui Mas tem o meu peso Tô agachando com o meu peso Tô tentando fazer 100 repetições 5 de 20 repetições Não podia ser diferente O trem de perna no dia do meu aniversário, né? Lógico E é isso, vamos nessa 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 Vai, com a mão Ó Queria fazer a viagem de vocês não, mas aqui ó Que lindo, maravilhoso Ó, isso aqui eu não tomo, tá? Isso aqui eu não tomo, é deles, ó, tá vendo? Ó, isso aqui eu não tomo, 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 tá vendo? Música Ó, ó, tá vendo? Tá vendo aqui, clã? Caguei! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto